Bom dia, famíliinha linda, família abençoada, pessoal daqui direto da casinha do sítio, é só alegria, é só felicidade, os meninos deram um avanço grande hoje, ontem 5 horas e 45 minutos, já tomei meu shake e vou dar minha caminhada, que faz uns dias pessoal que eu não vou à academia, já faz uns 5 dias, mas hoje eu vou à academia, também vou voltar a caminhar hoje, aqui mesmo na maravilha, olha como tem esse pé de coco pessoal, tudo limpinho, olha que maravilha, tá isso aqui, ontem, durante a tarde eu não estava aqui, tive que sair, fui ver alguns serviços, né, graças a Deus, hoje já vou sair para trabalhar na minha área de refrigeração, bom, estou com dois clientes marcado, um de 10 horas, outro de 11 horas da manhã, resolvi abrir esse vídeo logo agora de manhã, né, mostrar para vocês como é que foi o trabalho de ontem, tá aqui meus pezinhos de tomate, eu irei organizar isso aqui, ó, estão bonitos, né pessoal, ó, vou dar uma organizada, botar uma escora nele, e é isso aí, tá aqui meu pezinho de abacateiro, os meninos colocaram aqui, mas olha como ficou pessoal, os pés de coco, né, chega de outra visão, então, olha a montanha de lixo, isso aqui a gente vai queimar pessoal, vamos queimar isso aqui, deixa aí secar aí mais uns 3 dias, para a gente pôr fogo nisso aí, mais uma etapa, né pessoal, mais uma etapa, foi vencida, né, mais uma etapa vencida, olha pessoal, a quantidade de coco, que eles tiraram, aqui tem mais de 200, 200 cocos, tem muito mais, uns 250 cocos, a 300, eu doei para eles, a 1 real cada um, coco desse, né, amanhã eu venho, eles vão, tirar essas cascas, e levar para vender aí, numa padaria lá em Serrambique, o pessoal compra lá, isso aqui eu doei para eles, eu disse, eu não quero nada, é isso de vocês, já vão ajudando a pé, 300 reais, já vão ajuda para eles, para o geni, e para o irmão dele, e para aquele outro moço, que vem aqui ajudar o geni, olha meu pezinho de caju, como está, como está lindo pessoal, hoje eu vou pegar, vou pegar mais, dois pés de fruteiras, que é goiabeira, e pinha, dois pés de pinha, que eu tenho lá, em Porto de Galinha, eu vou trazer para cá, quando a gente organizar, tudo isso aqui, vai vir um local, para a gente, plantar eles, mas por enquanto, vou deixar eles, nesse vaso mesmo aqui, quando eles estiverem maiores, eu tiro desse vaso, a gente vai tirar também, esses entulhos daqui, vamos tirar, o pessoal, está vindo os comentários, porque você não tira, essas caixas de geladeira, daí do meio, não, porque isso aqui pessoal, vai ser meu lerão, vai ser meu lerão, vou plantar minhas verduras, aí ó, nessas caixas de geladeira, vai ser pimentão, tomate, não, tomate, já me deram, algumas dicas aí, e tomate, você tem que plantar no chão, e eu vou fazer isso, fazer um lerão, aqui, mais ou menos, por aqui assim ó, ou aqui, é para plantar, tomate, e pimentão, quento, cebolinho, alface, eu vou plantar nessas caixas mesmo, eu vou pular, pôr aquela caixa ali, vermelha aqui na frente, dessa branca aqui ó, vai ficar legal, vou tirar essas telhas daqui hoje, quebrar lá na frente, na rua lá, esse daqui hoje, esse pneu também vai sair, essas telhas, acho que hoje, já começa a tirar a casca desse coco, e levar para vender, quiser uma ajuda para eles, vai dar, acho que uns 250, 300 coco aí, aqui pessoal, vamos limpar isso aqui hoje, hoje vamos limpar isso aqui, e vamos dar, uma demão aqui, de tinta branca, e aqui ó, essa parte de trás, vai ficar branca né, e essa aqui ó, já pintaram ontem ó, tá vendo como tá pessoal, outra coisa isso aqui, não, você não tô nem acreditando, meu povo, sinceramente, é muita alegria, eu tô muito feliz, graças a Deus, porque, eu tô vendo, todo o serviço aqui, tendo, tendo, sendo concluído né, agora a gente vai consertar aqui ó, hoje o Geni vai, fazer isso aqui ó, onde o piso cedeu, aqui ó, também ó, vamos pintar esse portão, falta pintar isso aí, ou rebocar, eu vou limpar isso aí, mas olha como tá isso aqui pessoal, a bagunça que tava aqui, mas olha a diferença, ali vou pôr né, vamos ver algumas dicas né, de vocês, eu agradeço né, vocês aí do outro lado da telinha, vocês vejam, vejam as coisas melhores, de quem tá aqui né, vem, vocês dão ideia, eu vou, comprar uma máquina de lavar, na próxima semana, eu vou comprar uma máquina de lavar nova, apesar que eu tenho uma máquina de lavar, na oficina usada, mas eu vou comprar uma máquina nova, pra mim, vou botar uma máquina aí ó, e vou botar uma pia aqui ó, como é que vocês acham, tipo de um lavatório né, vai ficar top né, pensei até fazer um fogão, fogão lenha, de lenha aqui, mas, vou fazer lá do lado da churrasqueira mesmo, vai dar melhor, aqui vai ser, já tem um ponto da máquina de lavar, eu vou botar a máquina de lavar aqui, aqui também, esse piso aqui cedeu, eles vão consertar, vão consertar hoje, pra gente finalizar, essa área aqui de trás, mandar tirar também, já mandaram tirar, vem no comentário, pra tirar todas as ferragens daqui, tá vendo, vai ser tirado também, todas as ferragens aqui, vai ser assim, vai ser, dar uma limpa geral, aqui hoje, mas olha só, a diferença que tá, essa aqui pessoal, nossa, é um sonho isso, vai ser um sonho, na minha vida, nunca pensei, né, em, em ver isso aqui, né, se transformando em uma casa, novamente, olha meus pezinhos de, abacaxi, como estão lindos, já plantei outra ali, ó, esse aqui, ó, vai ser limpo, vamos ver se a gente vai, vai ser limpo isso aqui hoje, pra gente, hoje é, quarta-feira, né, hoje é terça, né, terça-feira, quarta-feira, a gente vamos começar na piscina, na quarta-feira, hoje a gente vai concluir, vai dar outra de mão aqui ainda, tá vendo, vamos dar outra de mão aqui, pra gente finalizar essa parte aqui, vamos finalizar, vamos pintar o portão, de branco, essa porta aqui, eu não sei se eu deixo nessa cor, mas eu só tô pedindo pra eu deixar, né, deixar essa cor mesmo, eu vou, aí compro verniz, e dou um verniz nessa porta, aí, o que vocês acham, pintar ela de branco, ou, é, um verniz, dou um verniz aqui nela, é só passar uma lixazinha aqui nela, e passar um verniz, ou pinta ela de branco, deixa aí, nos comentários, aí, essa porta aí, essa janela, se eu, pintar ela de branco, ou deixa ela nessa cor mesmo, aqui tem uma tela, pra não entrar mosquito, uma tela, pra não entrar mosquito, isso é abrir ela, pintar ela por dentro, pra não mexer nessa tela, não é, talvez eu tire, isso é fácil de colocar, tirar, essa parede aqui, eu vou pintar ela de branco, essa aqui, mandar me pintar de branco, o pessoal tá falando, pessoal, que eu tô gritando muito, até vou diminuir o meu timbre, de voz, o pessoal tá gritando muito, nos vídeos, mas a gente se empolga, pessoal, eu tô tão feliz, que eu fico empolgado, sabe como é, eu fico empolgado, é alegria, é felicidade, quando eu tô na live, eu fico muito assim, empolgado, alegre, feliz, nossa, eu fiquei muito feliz, pessoal, muito feliz mesmo, muito grato, com a live de segunda-feira, nossa, a live foi top, demais, olha pessoal, como a água, tá bem azulzinha, tá vendo, um pouquinho de cloro, que eu coloquei, eita, ansiedade, é grande demais, pra ver essa piscina, funcionando, ela vai funcionar, pessoal, daqui pra sábado, ela vai funcionar, aí vamos lavar tudo isso aqui, ver se vai ficar um brinco, aí pessoal, isso aí não é piscina, é um tanque de peixe, pessoal, nessa piscina aqui, foi investido muito dinheiro, aqui tem mais de 30 mil, aqui investido nessa piscina, o que tem de ferro aí, de brita, vocês não fazem ideia, isso aí não é uma piscina, isso aí é um tanque de peixe, mas meu Deus do céu, só a graça, né, só a misericórdia mesmo, ô meu Deus, como tem pessoas torcendo contra, né, que também, tem muitas, aí torcendo a favor, pra ver isso aqui, tudo organizado, limpo, pessoal, quando isso aqui estiver pronto, vai ter, vai ter muitos irmãozinhos, irmãozinhas, que vai querer, vir conhecer essa casa do sítio, pode ter certeza disso, quando isso aqui estiver, tudo organizado, que tem muita coisa, pra ser feita ainda, e aos poucos, eu vou fazer, aos poucos, eu vou fazer, tudo que tem, pra ser feito aqui, eu irei fazer, pra deixar isso aqui, um local muito agradável, né, e a gente chega aqui, a gente respira, aquele ar puro, aquele ar, sem poluição, né, aqui não tem, é só o cheirinho do mar, cheirinho da natureza, nossa, é gostoso demais, pessoal, é gostoso demais, tudo mudou na minha vida, né, meu canal mudou, meu canal, canal tá crescendo, eu tô vendo, o serviço aqui, nessa casa, sendo concluído, isso é minha, é uma felicidade, você não faz ideia, né, o que eu estou sentindo, né, dentro aqui, do meu coração, é muita alegria, pessoal, de estar vendo isso aqui, se transformando em uma casa novamente, nossa, só alegria, daqui pra frente, é só alegria, é nova vida, olha, o nascer do sol, seis horas, olha só como está radinhando, hoje o sol, hoje vai ser, olha pessoal, que maravilha, que lindeza da natureza, nossa, que alegria, ai, que felicidade, te agradeço pai, por este momento maravilhoso, né, desfrutando aqui desse, nascer do sol lindo e maravilhoso, né, um podre sol, né, um nascer do sol lindo e maravilhoso, te agradeço pai, por mais um dia, por mais uma noite de vida, né, e me dá aí um amanhecer, um dia lindo e maravilhoso, não só pra mim, pra toda a famílinha do Bora é logo ali, e se eu estou pegando esse espaço, eles estão muito altos, mas olha o cântico dele, como é lindo, isso dá pra pegar aí, essa imagem aí, eita, eu cheguei muitas mangas, esse ano, desse pé, esse pé tem uma manga, muito deliciosa, né, vamos já começar a limpar, tirar tudo isso aqui, já vou mandar os meninos limpar, lavar essa piscina hoje, não, não vou lavar ela hoje não, o que eu tenho que fazer, eu mandar o Geni fazer isso aqui, ó, esses cantinhos de cerâmica aqui, tá vendo que tá quebrado, pessoal, ele vai fazer tudinho, tem aqui, tem aqui, né, só tem, ali na frente, aqui, eu fico tão feliz, pessoal, quando eu leio um comentário, Carlos, já estou gostando tanto, dos teus vídeos, na casinha do City, nossa, tá top demais, olha, esse cantinho aqui, aqui, tudo eu fazendo, na, na argamassa mesmo, vem comentário, Carlos, não troca aquela cerâmica da borda não, mas eu vou trocar, pessoal, colocar aquelas pedras, apropriadas para a piscina, né, aquela área de serviço, já veio um comentário ontem, vocês vão dando ideia, e aí a gente vai colocar em prática, né, prática, né, na área de serviço, vou pôr minha máquina de lavar, vou pôr uma mesa também ali, pras visitas, né, tá vendo aí, tudo o pessoal vê, e deixa lá nos comentários, e a gente vai, colocando em prática, né, tem um mês, ó, mais duas mesas aqui, aí aqui vou colocar uma mesa, né, não é isso aí pessoal, vem ideia, né, aqui fica uma área de serviço, aqui vou colocar uma mesa, tá vendo aqui, ali a máquina de lavar, e aqui eu coloco uma mesa com quatro cadeiras, que eu tenho aí, mesa, cadeiras, também vamos concluir esse banheiro aqui, pessoal, olha, outra coisa que eu vou fazer, é concluir esse banheiro aqui, dar uma boa lavada, no jato, tirar todas essas tragas, tem muita traga ali dentro, pessoal, do banheiro, e, deixa esse banheiro funcionando, porque quando isso aqui estava funcionando, pessoal, a quantidade de gente que entrava, dentro de casa, né, para fazer suas necessidades, e já faz aqui fora, vou aprontar esse banheiro também, já vamos mexer nele hoje, não, desculpa aí, pessoal, não sei o que é que eu vou fazer com esse portão aqui, não sei, vou jogar isso fora, jogar fora, eita, é um sonho, nossa, que alegria, meu povo, um sonho, vendo isso aqui, tudo desse jeito, a casa, se transformando em uma casa, novamente, né, se transformando em uma casa, é a área até grande, para essa área, essa área aqui de trás, olha, é até grande, olha a minha vista de ouro, é uma vista de ouro, que eu tenho aqui, bem pertinho de casa, saí para caminhar, alguns dias, que eu não faço minha caminhada, retomamos, hoje, né, essa é a rotina, levantar de 5 horas da manhã, 5 e meia, para fazer minha caminhada, aqui, na natureza, vou mostrar para vocês, virar a câmara, aqui, para vocês me verem, né, através da câmara, né, vamos lá, que é bem pertinho, aqui, de casa, e eu vou caminhar, pela natureza, mostrar para vocês, minha caminhada, emprestei minha bike, a um amigo meu, eu danadinho, não trouxe ainda, porque, eu quero, caminhar, e de bike, de volta, eu venho caminhando, né, pegando esse ar puro, esse ar natural, é a vista, que vale ouro, vamos caminhar, um pouquinho, né, pessoal, caminhar, curtir, nessa natureza, esse clima gostoso, o clima aqui, da região, beijo, no coração, de cada um, de vocês, que vocês tenham, um dia, maravilhoso, vamos embora, uns 30 minutos, aí de caminhada, eu tinha parado, voltei, voltei, academia, uns 4 dias, que eu não, estou indo, mas, vou ver se eu tenho tempo, para ir hoje, na academia, né, porque o corre, está grande, lá na casinha do sítio, corre, está grande, vou mostrar aqui, para vocês, né, a região, a região, é canavieira, pessoal, é muito bacana, de um lado, de outro, e não esqueça, da nossa live, da nossa live, às 8 horas da noite, é a nossa live, quarta-feira, a nossa live, não perca, porque a live, de segunda-feira, ela foi top demais, a concorrência, está tremendo, pessoal, pessoal, olha pessoal, a região, que eu estou caminhando, olha, que lindo, é uma, é uma vista, que vale ouro, olha só, deixa nos comentários, o que é que você, está achando, né, dessa paisagem, você junto comigo, aqui, curtindo, a natureza, vamos andar, vamos caminhar, tem uns 30 minutos, aqui de caminhada, aí com vocês, levando, essas imagens, bacana, é, tem muita gente, que gosta, pessoal, dessas imagens, né, mostrando aí, a natureza, a paisagem, no meu canal, é isso, é aventura, paisagem, acampamento, isso aí, são imagens, que vale ouro, é, como se você estivesse vendo, um quadro, é lindo, não é isso aqui, vou trazer, pessoal, para vocês, belas imagens, belos vídeos, aqui da região, né, aqui tem muito conteúdo, pessoal, muito conteúdo, e eu gosto, né, de, eu não gosto, de estar repetindo, conteúdo, estou ali, na casinha do sítio, eu sei que ali, vai sair, muitos conteúdos, mas, é, está sempre mostrando, porque, estou mostrando, que o serviço, que eu estou fazendo, né, mas, quando terminar, eu vou explorar, aqui a região, e vou mostrar aí, para vocês, vídeos aqui, da região, né, como esse, por exemplo, mostro, levando para vocês, essas imagens, imagem de milhões, é ou não é, só cana, pessoal, cana de um lado, cana de outro, eu acho, esse verde cana, muito lindo, pessoal, hoje, eu estou gritando menos, o pessoal, está reclamando, está gritando demais, é, como eu falei, mas, a gente se empolga muito, bom dia, olha aí, na minha passeio de bike, eu venho caminhando, venho com bike, volto caminhando, o Danado, pegou minha bike, emprestada, faz três dias, ou quatro dias, que está com minha bike, não me devolviu ainda, vou mandar buscar minha bike, daqui a, de onde eu estou, né, acho que é uns, uns sete quilômetros, tem outro povoado, menor do que esse, que eu recito, e a gente vai, vamos levar filmagem, para vocês, chegando até, esse povoado, só a gente escuta, pessoal aqui, só o canto, o canto dos pássaros, é o que a gente escuta, escuta barulho, não tem poluição, é aquele ar, puro, né, que você está respirando, que passeio maravilhoso, né, com vocês, que caminhada gostosa, eu, Deus e eu, e a natureza, é pessoal, esse vídeo, já está, um pouco longo, acho que já está, com uns 25 minutos, e vamos finalizar, esse vídeo, nesse exato momento, espero que vocês, tenham gostado, desse passeio comigo, mais uma etapa, lá na casa do sítio, concluída, é isso aí, um forte abraço, fiquem todos, com Deus, né, e até, o próximo vídeo, irei aqui, continuar, minha caminhada, caminhar, mais uns, 10 minutos, e voltar, para casa, tomar, aquele banho, e, vou a Porto de Galinhas, e também, Serrambi, tem um dos serviços, marcado, para agora, de manhã, vamos lá, vamos trabalhar, pessoal, eu trabalho, pessoal, eu já trabalhei muito, na minha vida, eu não sou um homem, preguiçoso, não, o menino está ali, pessoal, mas eu estou pagando, todos, estou pagando, as suas diárias, entendeu, a vez, vocês estão trabalhando, lá, eu fico na filmagem, beijo no coração, finalizando o vídeo, né, com essa vista, que vale ouro, olha que imagem, sensacional, né, é, 6 horas da manhã, 6 e 10, o tempo está um pouco nublado, olha aí, o tempo está um pouco nublado, eu vou voltar, que pode chover, e eu tomar aquele banho, beijo no coração, até o próximo vídeo, eu quero agradecer, mais uma vez, por todas as pessoas, que, está vindo, fazer parte, do Bora, é logo ali, né, fazendo parte, dessa família, né, que é a família, mais amada, do YouTube, é a família, do Bora, é logo ali, beijo no coração, fui, eu queria finalizar, aqui pessoal, esse vídeo, está aí o Deus, e a natureza, com o nosso gritinho de guerra, né, nas lives, o pessoal está pedindo, o gritinho de guerra, então vamos finalizar, com o nosso grito de guerra, né, nosso grito de paz, nosso grito de amor, né, nosso grito de esperança, perseverança, né, é isso aí, é aquele grito de garra, né, quando você consegue algo na vida, né, aquela alegria, aquela emoção, e você grita, né, então vamos gritar junto, é um, é dois, é três, uhul, 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 eita, que bênção do céu, meu povo, fui!